A queimadura é extremamente importante pela sua incidência nessa faixa etária, principalmente nas crianças entre 1 e 5 anos. As queimaduras mais comuns são por líquidos aquecidos e o ambiente que ocorre é principalmente no ambiente doméstico e na cozinha. Então é importante evitar o máximo acesso das crianças à cozinha, com gradinhas e restringir esse acesso. As queimaduras que mais ocorrem é por falta de crianças que tenham acesso a esses locais. Elas podem evitar, geralmente ocorrem com líquido aquecido. Então a gente tem que entrar na nossa cozinha, ver, sempre supervisionar, olhar se as panelas não estão com os cabos para dentro, se o forno não está aquecido. Lembrar que as crianças, por curiosidade, principalmente os menores de 1 a 2 anos, tem o risco de puxar a toalha da mesa. Você já deve ter visto história já com o vizinho e nisso vinha ter uma queimadura de grande proporção, com líquido aquecido e tudo. Que pela faixa etária, pelo tamanho da criança, geralmente acaba tendo queimaduras com grande parte da extensão do corpo. Que poderia levar casos graves com internação e às vezes até com morte. Nessa faixa etária são com líquidos aquecidos, leite quente, água quente, óleo. Então a primeira coisa é tentar esfriar o local, pôr a mão, se for uma mão, se ela estiver com roupa, tirar essa roupa rapidamente e deixar a criança em água com temperatura ambiente, ou principalmente uma água fria e banhar esse corpo por pelo menos 10 minutos. E procurar logo um atendimento especializado. Ligar para o SAMU, que vai dar o restante da orientação. Alguns mitos e verdades em relação à queimadura. Mitos, né? A gente deve evitar, procurar não ter a tendência de passar uma pasta de dente, pegar uma informação de uma vizinha, de alguns parentes, que sempre querem ajudar dando algumas sugestões. Então, pastas, pomadas desconhecidas, não passa nada disso. Para queimadura, o que você deve fazer é esfriar o local, proteger com um pano limpo e encaminhar para atendimento. Em relação a bolhas, o ideal é você não fure, nunca fure, porque ela é um meio de proteção para evitar a infecção. Quem, se for por algum motivo, essas bolhas serem rompidas, vai ser em um serviço médico. Tem que ser feita para um profissional capacitado e colocar, vai proteger com um curativo em seguida. Panela é um perigo, né? A outra criançada veio aqui cozinhar, a gente reforçou essa ideia do cabo da panela, que é muito importante. A gente reforçou essa ideia do cabo da panela, que é muito importante.